Olá, boa noite. Ações de combate à AIDS ganham destaque neste fim de semana. Andifes abre inscrição para o Prêmio Concurso Cultural Audiovisual e hoje o JU vai refletir sobre o olhar no corpo na autoridade, em especial o uso de tatuagens e piercings como forma de expressão. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora e ainda tem a Agenda Cultural. Há 30 anos, a Assembleia Geral da ONU e a Organização Mundial da Saúde instituíram o dia 1º de dezembro como dia mundial de luta contra a AIDS. Em Uberlândia, uma iniciativa conjunta de algumas instituições preparou algumas ações para celebrar essa data. Quem traz as informações é o repórter Fernando Cunha. Eu não preciso ter AIDS para defender essa causa. Esse é o lema do simpósio que acontece neste final de semana e também na semana que vem. E eu converso agora com o Edival Cantuário, que é presidente da RNP. Edival, qual o objetivo do evento? O principal objetivo é a quebra do preconceito, zero discriminação, porque hoje não é o HIV e AIDS que mata, é o preconceito. Então esse é o nosso foco principal. E vamos estar discutindo políticas públicas de prevenção e assistência às pessoas que vivem ou convivem com HIV e AIDS e as infecções sexualmente transmissíveis. E quais atividades previstas para o fim de semana? Então, amanhã vai ser a abertura do simpósio lá no Colégio Nacional, onde nós vamos estar com a palestra com o youtuber de São Paulo, que é uma pessoa que vive com HIV e AIDS e também usa a ferramenta da internet para estar ajudando as pessoas que vivem com AIDS. E vamos estar também com o infectologista para estar fazendo um bate-papo. Vamos falar sobre o corpo, mente da pessoa que vive com HIV e AIDS. E domingo no Parque do Sabiá? Aí domingo é a nossa grande caminhada. Vamos caminhar contra a AIDS, né? É o dia oficial, 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Então vai ser uma grande caminhada. Estou muito satisfeito, porque nós já estamos aí com mais de 600 pessoas inscritas. E lá nós vamos ter shows artísticos, vamos ter dança. E depois a gente faz a nossa caminhada oficial contra a AIDS. E na semana que vem, atividades na Universidade Federal. Isso, aí continua. Na segunda-feira, a gente vai estar lá no bloco, no Oficiato do Bloco V, né? Vamos estar passando um documentário, um lançamento desse documentário sobre toda a história do HIV e da AIDS no Brasil. É muito bacana esse documentário. E na terça-feira, nós vamos ter uma roda de conversa, também falando sobre como viver, como enfrentar a doença pós-positivo HIV. Ok, muito obrigado. A arte corporal está cada vez mais presente na nossa sociedade moderna. Apesar dessa cultura não ser de hoje, a novidade é que as pessoas estão se sentindo cada vez mais à vontade para se expressarem através do corpo. Veja na reportagem que é destaque no JAU de hoje. A vontade de colocar um piercing começou logo cedo, aos 13 anos. Laura tomou essa decisão, teve autorização dos pais, mas na época quase se arrependeu. Furei a cartilagem a primeira vez e morri de medo. Na hora que o cara estava marcando, eu estava quase desmaiando, isso com 13 anos. E aí depois que ele furou, eu pensei, ah, é uma dor tolerável. Ok. Aí eu fui, furei, já fiz dois, né? E depois de um tempo, surgiu a moda do piercing no nariz e eu falei, por que não, né? Não tinha dinheiro, minha mãe não queria autorizar, furei em casa. Não recomendo. Deu certo, deu, mas podia até dar muito errado. Depois de um piercing, vieram vários outros. Laura não parou mais e colocou mais um durante a nossa reportagem. Algo que para ela nem sempre tem um significado. É aquele negócio, né? Ah, porque tem que ter um significado, porque tem que ter um porquê. Não, não tem que ter um porquê. Se você quer fazer, você faz. Isso já é o principal porquê. Não é por uma cicatriz, não é por um momento, não é por um significado. Hoje em dia é comum ver por aí, pelas ruas, pessoas que usam piercing. Há histórias antigas, espalhadas pelo mundo, onde o piercing já existiu. Por exemplo, no antigo Egito, há registros de 3 mil anos antes de Cristo, onde as pessoas usavam enfeites pendurados no umbigo. Para os faraós, por exemplo, isso era um sinal de posição de poder. Quem vive da arte é a Isabela. Há 7 anos, ela começou fazendo tatuagens e depois o piercing virou uma paixão. A artista corporal destaca a importância estética do acessório no corpo. É realmente uma questão estética, uma questão para a pessoa se sentir bem. Às vezes, descobrir algum trauma, alguma cicatriz ou alguma coisa que não gosta no rosto ou no corpo. Às vezes, a pessoa me procura para fazer um piercing para corrigir isso ou simplesmente para se sentir bem mesmo, né? Porque é bonito e é legal. E como todo profissional, Isabela também passa por dificuldades e até mesmo preconceitos. Antigamente era muito marginalizado, né? Tanto o piercing quanto a tatuagem. Mas os tempos vêm mudando, as pessoas vão tendo mais conhecimento, assim como mudou muito o procedimento, né? A questão da biossegurança, tudo vem mudado. Então, isso vem facilitando tirar esse mito de que é uma coisa marginalizada ou uma coisa que, tipo, se você tem um piercing, você não vai arrumar um emprego ou algo do tipo. Mas o trabalho não é tão simples assim. É importante ter cuidados de segurança para quem for colocar um piercing. É o que explica a profissional. A técnica e a segurança e a higiene é simplesmente tudo do trabalho, né? Eu sempre falo para os meus clientes que, enquanto ele está ali dentro da sala de procedimento, é uma coisa. Mas eu não tenho responsabilidade de nada a partir do momento que ele sai. Então, como eu tenho que ser 100% responsável com a segurança e com a higiene ali dentro do procedimento, ele também tem que respeitar as normas de segurança dali para fora, né? Antigamente a gente trabalhava com materiais esterilizados e tinha toda uma dificuldade. Hoje em dia tem tudo descartável, se você preferir. Mas alguns profissionais ainda preferem usar materiais que são esterilizados. Hoje em dia a gente trabalha com kits esteris, as joias são esterilizadas. Já teve uma época que o pessoal trabalhava com piercing em um copinho com álcool, sabe? Isso aí não esteriliza nada, não passa segurança nenhuma. Antigamente tinha só o aço, hoje temos titânio, temos vários outros tipos de materiais para perfurar. Então, hoje em dia quem tem alergia a níquel consegue ter um piercing sem ter nenhum problema de cicatrização. Então, o acesso está chegando na nossa área. De pouquinho em pouquinho ele vem crescendo. E se para você ainda existem dúvidas em colocar um piercing no corpo, a dica da Laura é essa. É a sua vontade. Você tem vontade de fazer? Faz. Se priva disso. E aqui no estúdio hoje, para conversar conosco sobre a expressão da arte no corpo, recebemos a Sibeli Macedo, que é psicanalista e pesquisadora. Boa noite, Sibeli. Boa noite. E também o Cassiano Arantes, que é tatuador e professor de artes. Boa noite, Cassiano. Boa noite. Tudo bem? Como vimos na reportagem, é necessário ter uma motivação, Sibeli, para fazer essa intervenção no corpo ou não? E também essa mudança ao longo das décadas da nossa história da humanidade, não é uma cultura recente, ela é milenar. De que forma que isso atua, a nossa psique ali do indivíduo? Vou mudar, vou mexer meu corpo. Obrigada pelo convite, primeiro. Eu não costumo falar em um significado da tatuagem, principalmente num sentido generalizado, porque do modo como eu entendo, isso é absolutamente singular. Marcar o corpo, modificar o nosso corpo, fazer intervenções, isso faz parte da história da humanidade. Por exemplo, existem registros dos primeiros homens tatuados há cerca de 10 mil anos atrás. Então, eu costumo e eu me interesso pelas diferentes funções que a tatuagem teve ao longo do tempo e como é que essas funções se atualizam hoje nessa disseminação da tatuagem. A gente pode pensar em algumas funções elementares da tatuagem. Então, nos povos primitivos, a tatuagem, ela principalmente se relacionava a uma tentativa de cura. Então, arqueologicamente, o lugar onde as tatuagens eram feitas, geralmente estavam relacionados a alguma forma de adoecimento e as tatuagens como uma tentativa de cura. A gente encontra tatuagens na Grécia Antiga, já, como uma forma de marcar os escravos, de marcar os espiões. Entre os povos primitivos, a tatuagem, e aí eu estou chamando de povos primitivos, os povos não ocidentais, não europeus. A tatuagem, ela é comumente associada a rituais, rituais de passagem. Por exemplo, uma passagem da infância para a adolescência, uma passagem da vida de solteira para a vida de casada, como uma forma de marcar momentos importantes na pele, como os guerreiros fazem, por exemplo, quando matam uma presa importante ou um inimigo. E os piercings também, né? Nessa simbologia também tem os seus significados, né? Os povos indígenas, a gente tem muito, né? Também. Sim, essas funções, elas acabam sendo muito similares em diferentes formas de intervenção voluntária. A gente pode pensar até em funções parecidas, por exemplo, nas cirurgias plásticas voluntárias. Então, essas formas de intervenção no corpo, elas são características da humanidade. Excelente. E, professor Cassiano, temos, sim, vivemos uma era com maior liberdade de expressão, então você acredita que isso seja um dos fatores que tenha, talvez, evoluído tanto, né? O surgimento de tatuagens, das técnicas e também do crescimento desse mercado de piercings e tatuagens? Sim, tem muito a ver com a melhoria na comunicação, né? A partir do momento que as pessoas têm mais acesso à informação, né? A tendência é que novos profissionais apareçam com trabalhos de qualidade, né? Houve uma época em que os tatuadores aventureiros, nem sempre você poderia acreditar a qualidade, ao que eles faziam, né? Hoje não. Hoje as pessoas têm mais acesso a material de qualidade, informação e as pessoas, de um modo geral público, hoje as pessoas, hoje eu digo assim, de um bom tempo já pra cá, vamos falar aí de 15 anos pra cá, né? As pessoas, elas sentem mais confiança em demonstrar quem elas são mesmo, de verdade, sem ficar com falsas impressões, vamos dizer assim. Então eu digo com relação à orientação sexual das pessoas, a maneira como cada um se relaciona hoje em dia, é muito aberto. E a questão de mostrar mesmo o que você gosta, o que você traz no seu corpo, como a tatuagem, como ela colocou muito bem a Sibeli, né? As questões que levam as pessoas a fazer tatuagem, muitas vezes são simplesmente adornos, né? Questões estéticas, mas acaba que quando evolui um pouco mais, a pessoa começa a despertar mais interesse pelo assunto. As pessoas começam a aprofundar, né? Os motivos que podem levá-la a fazer isso e de repente já tem questões hoje muito relacionadas ao que você falou. Marcar uma conquista, por exemplo, né? Entre outros fatores aí. Excelente. Olha só, as tatuagens já foram vistas como algo fora dos padrões sociais, ligado à subversão, arte de criminalidade. No entanto, com o passar do tempo, isso mudou, né? E tornou-se voltado a uma comunicação visual, que tem novos sentidos, inclusive na prevenção, na reparação e até de tratamentos de doença. Então, confira na reportagem de Fernando Cunha, com imagens de Lucas Cardoso, mais sobre esse assunto. Há seis anos, Ulisses é tatuador profissional. Há cerca de dois meses, descobriu nessa arte uma forma de ajudar as pessoas. Ele lançou nas redes sociais o projeto Dor que Cura. Uma vez por semana, tatua gratuitamente pessoas que possuem cicatrizes causadas por algum tipo de câncer, violência doméstica e automutilações motivadas, na maioria das vezes, por situações de depressão. Eu tive depressão esse ano, parei no hospital e tudo, e tive do outro lado. E aí eu pensei em usar a minha arte como uma forma de ajudar a galera e, ao mesmo tempo, me ajudar e conhecer gente nova que passou por isso. Aos 31 anos de idade, o tatuador encontra na atividade não só uma maneira de resgatar a autoestima de outras pessoas, mas também é um meio de autossuperação. Acho que uma sessão de tatuagem vale muito mais que uma sessão de terapia, muito mais, acho que saudável. Você fica aqui algum tempo trocando ideia e você consegue pôr mais coisa para fora e sair bem melhor. Tanto para você quanto para outra pessoa. Sim. Além de ajudar as pessoas a vencer a depressão e outras doenças, a tatuagem também tem um caráter reconstrutivo e preventivo, como é o caso de Talita, que há oito anos sofreu uma trombose na perna e resolveu tatuar no braço orientações sobre o remédio que usa atualmente. Há três anos, a empresária e psicóloga estampou no braço o alerta de que usa um medicamento anticoagulante de maneira contínua. No caso de alguma emergência, esse tipo de tatuagem pode orientar alguns procedimentos médicos e até salvar vidas. Eu resolvi fazer a tatuagem após eu ter um episódio de trombose e como eu faço uso contínuo de anticoagulante, as pessoas podem, em uma situação de acidente, uma situação de risco, elas já sabem de imediato que eu corro o risco de ter uma hemorragia mais fácil que outra pessoa. Murilo, tatuador profissional, foi quem fez a tatu de Talita. Ele já possui uma vasta experiência quando o assunto é reparação e prevenção. Tatuagem reparadora, a gente teve agora há pouco tempo, outubro rosa, a gente estava ajudando as mulheres que tiveram uma astectomia, a gente fazia reconstrução da auréola, ou se não, como era também início de primavera, a gente fazia uma flor, onde ela teve a cicatriz. E essa é a parte de reparação. Existe também com cicatrizes, outras coisas que a gente faz também, essa reparação, mas também tem um outro projeto que a gente faz, que é o projeto da prevenção. Pessoas que têm algum tipo de doença, que ela faz na pele dela ali, como um lembrete, se ela tiver algum problema mais grave, ou sofreu um desmaio, ou um acidente, lá falam o tipo sanguíneo que ela tem para avisar para os enfermeiros, quem for atender ela no pronto-socorro, ou também a pessoa que tem alguma trombosa, algum outro tipo de agravamento, de doença, ela tem ali sinalizado na pele o que ela pode tomar, o que ela não deve tomar. Então essa tatuagem preventiva ajuda demais essas pessoas. A nova perspectiva em relação a essa arte milenar passou a ter um sentido mais amplo para todos eles. Tem muita gente para precisar, mas vou atender o tanto que der, sem promoção, nada, é uma ajuda, uma contribuição para a sociedade. Eu acho que é uma tatuagem muito bem-vinda, proveitosa, útil e de segurança. É uma coisa que eu posso utilizar da minha arte, do meu trabalho, do dom que Deus me deu para poder ajudar essas pessoas que tiveram esse tipo de problemas, seja de saúde ou também seja por uma prevenção. Sibeli, então vamos falar sobre esse assunto, né? As tatuagens reparadoras, elas podem ser, sim, fundamentais na superação de doenças, de depressão, ou até mesmo na recuperação, no estabelecimento da autoestima? Eu entendo que sim, que essa pode ser uma das funções da tatuagem. E é interessante que a gente vê duas funções distintas ali na reportagem. Uma que é marcar a pele para poder avisar de algo que você... Preventiva, até, né? Isso, num modo preventivo, né? E que um sentido talvez utilitário da tatuagem. E um outro sentido que talvez teria mais a ver com isso que a gente está chamando aqui de superação. Que seria uma forma de retomar o agenciamento sobre o próprio corpo. Que se perde, por exemplo, depois de doenças graves, depois de um evento traumático. Às vezes se perde até quando se tem uma cicatriz ou algo no corpo que precisa ser ressignificado. E a tatuagem, ela pode aparecer justamente no lugar daquilo que foi traumático e dá um sentido para aquilo. E, Cassiano, as tatuagens precisam necessariamente carregar um significado para além da estética ou não? Não, não precisa, não. O significado, muitas vezes, ele é pessoal também, né? Mas, com certeza, não existe essa lei, essa regra, não. Tem gente que é bem preocupado com isso. Muitas pessoas me falam umas coisas parecidas. Com, ah, eu fico pensando o que eu vou fazer, não sei se o conceito tem a ver com o que realmente eu consigo passar. Mas, não é por aí o caminho, né? Você tem que pensar, primeiramente, se sentir bem com aquilo no corpo. É uma questão, primeiramente, estética. Eu acho que, mesmo que haja uma razão, uma simbologia, isso vem em segundo plano, né? Mas a tatuagem, os piercings, os piercings podem ser removidos, né? Às vezes vai ficar um buraquinho aqui e ali. Mas, no caso da tatuagem, é algo que é permanente, né? É algo que é duradouro. Nesse sentido, as pessoas mudam tanto. De que forma lidar com esse algo duradouro? No caso, né? Justamente dessas mudanças sociais e até de mudança de comportamento. A tatuagem, ela evoluiu. Assim como as pessoas, a tatuagem evoluiu. E hoje, uma das tendências que tem aparecido muito, principalmente quando a gente que acompanha perfis de tatuadores de todo o mundo e tal, é essa questão de fazer sobreposições. As pessoas, hoje em dia, elas perderam o pudor com relação a essa questão de ah, eu não gosto mais dessa aqui, vou fazer outra por cima. Ou fazer uma interação, você entendeu? Então, não existe essa preocupação, esse bloqueio mais de pensar ah, eu fiz uma tatuagem, acabei me arrependendo. Tanto você pode retirar, fazer uma remoção com laser, que fica totalmente aniquilada a questão, como também você pode partir pra isso, de fazer outra por cima, renovar, dar uma repaginada na situação. E a idade pra se fazer uma tatuagem? Menores de idade precisam de autorização dos pais, não é isso? Sim. Mas nesse caso, ainda mais, essa questão do comportamento humano. Você acredita, Sibeli, que as pessoas hoje tentam essa mais liberdade? Então, independente da idade, hoje, seja adolescentes ou pessoas mais velhas, até pessoas da terceira idade, tem já mais a segurança ao fazer um procedimento, uma intervenção no corpo pra expressar suas ideias? Acho que isso tem tanto a ver com a evolução da técnica, como o Cassiano falou, que a gente tem uma técnica que evoluiu de um pedacinho de osso batido com um martelo pro que hoje é algo ao nível cirúrgico, quanto a forma como nós lidamos com o corpo. Então, a gente não pode dizer que o modo como se lida com o corpo na contemporaneidade é o mesmo modo como se lidava com o corpo na modernidade, ou há 50 anos atrás. Existe uma liberdade, talvez liberdade não seja a melhor palavra, mas os limites do que se pode fazer com esse corpo, eles estão praticamente inexistentes. E eu acho que isso aparece também na forma como se lida com essas marcas que deveriam ou eram a princípio definitivas, mas que agora elas podem ser substituídas, ressignificadas, redesenhadas, apagadas, como se pode fazer com outros modos de intervenção corporal. Legal. Agora é a hora da gente saber como fica o tempo nesse sábado. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia a previsão é de chuva. Os termômetros apontam mínima de 18 e máxima de 25 graus. O sábado em Patos de Minas também deve ser de bastante chuva. As temperaturas variam entre 18 e 25 graus. Em Monte Carmelo também há previsão de chuva. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 27. Em Tuiutaba a mínima fica em 21 graus e a máxima 30. E também deve chover. Na cidade de Araguari a previsão também é de chuva. Mínima de 20 e máxima de 25 graus. E hoje é sexta-feira, dia da nossa agenda cultural. Então confira as dicas para aproveitar bem o seu fim de semana. Boa noite pessoal. No sábado e no domingo, a partir das 8 da noite, temos as apresentações do espetáculo Preciosos do Grupo Ontapé de Teatro. Esta é uma delirante adaptação das peças Preciosas Ridículas e o improviso de Versalhes, traduzidas aos dias de hoje. Os ingressos têm valor acessível e meia entrada. A classificação indicativa é de 14 anos. Vale a pena. E outra peça que será exibida no sábado é Simples Assim. Serão duas sessões. Uma às 6h30 e a outra às 8h. É uma comédia dirigida por Ernesto Piccolo e tem no elenco Julia Lemertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro. A peça é baseada nos livros. Quem diria que viver iria dar nisso? E Simples Assim, duas coletâneas de crônicas de Marta Medeiros. A dica é chegar mais cedo para adquirir os ingressos lá no Teatro Municipal. E ainda no sábado, acontece o primeiro encontro de jovens produtores culturais de artes negras. O objetivo é socializar os resultados das ações realizadas durante todo este ano e realizar um dia especial em comemoração ao mês da consciência negra. A programação tem exibição de documentário, roda de conversa e apresentações artísticas de jovens artistas em atividade na cidade. O evento começa às 4h da tarde, é aberto e gratuito. Mais informações você encontra no evento Jovens Produtores de Artes Negras no Facebook. E agora você confere outras dicas para quem prefere ficar em casa no final de semana. Meu nome é Laís e a dica que eu dou é assistir a série do Netflix que chama Pacto de Sangue. É muito legal e vocês vão gostar. Meu nome é Gabriel, a minha dica é assista ao Manual do Mundo no YouTube. Fala sobre ciências, tecnologia, dicas em geral. Meu nome é Igor e minha dica é a série Breaking Bad. Ela fala sobre a produção e sobre as consequências do uso de drogas. Essas foram as sugestões na nossa Agenda Cultural de hoje. Até mais! Excelentes dicas! E olha, tem mais! Nesse sábado acontece a 25ª edição do Recital de Poesias da Escola de Educação Básica da UFA, Ezeba. O tema do evento será sobre as línguas e as culturas dos povos indígenas. O recital está previsto para começar às 7h30 da manhã no anfiteatro do Bloco 5S do Campo Santa Mônica da UFA. A área de língua portuguesa da escola será responsável pela realização do evento, que é gratuito e aberto a toda a comunidade. E olha só, outro recado. Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso audiovisual da Andifes, com o tema Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade, Patrimônio do Povo Brasileiro. As premiações variam de R$ 1.500 a R$ 5.000. Veja o vídeo de divulgação do concurso. Fala, galera! Beleza? Estou passando aqui para saber se você já se inscreveu para o primeiro concurso de vídeos da Andifes. As inscrições começaram no último dia 21 de novembro e vão até o dia 31 de janeiro de 2020. As informações completas você pode conferir no site da Andifes ou na assessoria de comunicação da sua universidade. E aí, está esperando o que para participar e ajudar na defesa da educação pública brasileira? E hoje falamos no JU sobre a expressão da arte no corpo, com intervenções de tatuagens, pírcings. Para a gente finalizar, gostaria de ouvir então o Cassiano Arantes, que é tatuador e professor de arte, e também a Sibeli Macedo, que é psicanalista e pesquisadora, sobre essa questão. Então, o corpo é sim uma matéria-prima individual, mas que traz muito e agrega muito ao se dizer para o coletivo o que se pensa, o que se quer de uma sociedade? É interessante porque a relação que a gente estabelece com o corpo não é, como de alguns povos, de que eu sou um corpo, mas de que eu tenho um corpo e de que eu posso fazer diferentes coisas com ele, inclusive fazer desse corpo uma tela de arte, fazer desse corpo um manifesto das minhas ideias, das minhas ideologias, fazer desse corpo um livro de memórias da minha história. Então, as diferentes intervenções, elas não necessariamente têm um significado, mas elas têm uma função. Uma função social importante. Uma função social e psíquica importante, o que não quer dizer que tenha que ter um significado quando eu decido fazer uma tatuagem. E para você? Eu acho que ela colocou muito bem, a Sibeli fechou de uma maneira assim que eu fiquei sem palavras. Mas o que significa para você então essas intervenções, o corpo como uma tela? Isso, para mim sempre teve uma questão assim, eu sempre fui um pouco desprendido das modas, né? Então, os desenhos que eu tenho em meu corpo, geralmente são os meus amigos tatuadores que os fizeram, né? Outros eu mesmo ajudei na preparação, na elaboração. E esse diferencial é uma coisa que me agrada bastante. E quem é as pessoas que gostam mesmo de tatuagem, mesmo que tenham começado, feito a primeira, talvez um tema mais comercial, é interessante quando você vê a pessoa indo para esse lado, pedir um desenho para ela. Fala, não, eu quero um desenho meu agora. Tudo bem, você fez isso aqui, aquele lá. Mas agora é a vez de ter o meu desenho, que é como você disse, é a minha mensagem, né? Então, eu acho que é muito importante que as pessoas pensem em se valorizar, respeitar o próprio corpo, né? E fazer bem feito. Esse negócio de deixar o corpo ser a área de teste dos outros, isso aí é complicado. Não pode, né? Procurar bons profissionais sempre. Sim, tem que procurar o tatuador que é profissional, tem que conhecer o trabalho do tatuador antes de entregar a pele ali e ter muita confiança no que está fazendo. Excelente, muito obrigada pela sua participação, viu, Cassiano? Eu que agradeço pelo espaço e oportunidade. Sibeli também, viu? Obrigada. Sejam sempre bem-vindos aqui no JU, porque o Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite, um ótimo fim de semana. Eu te espero na segunda-feira. Tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.